A Lana só tem um mês de vida e está passando mal com sintomas que a gente já conhece bem. Petiano, atar no peito, tossindo muito. São dois dias assim. Será gripe ou resfriado? Aí eu não sei, só com o médico mesmo para falar. As duas doenças são causadas por vírus. Gripe pela influenza A, B ou C, resfriado, rinovírus e outros cinco tipos principais. Gripe é mais forte, demora mais para sarar até uma semana. E tem que tomar cuidado para não evoluir para uma doença mais grave. Os sintomas são febre alta, tosse, dor muscular, dor de cabeça, coriza, irritação nos olhos. Pode ter ainda dor de garganta e ouvido. Já o resfriado é menos forte. Dura dois, três dias. A febre é mais baixa, tem tosse, dor muscular, de cabeça, nariz entupido, rouquidão e mal estar. E sabe aquele monte de medicamento para gripe, resfriado, tudo junto num combo só que muita gente toma já no primeiro espirro? Pois é, faz mais mal do que bem. Se você for evoluir para uma doença mais séria, uma infecção, por exemplo, H1N1, que é um vírus bem mais potente do que o da gripe normal, que vai te deixar mais doente rápido e pode te levar à morte, ou H2N3. Se você usa o antitérmico de horário ou associado a um antihistamínico, você pode camuflar a evolução dessa febre e você pode camuflar os sintomas. Então, qual o melhor remédio? Hidratação e repouso e observa. Passados cinco dias, ótimo. Melhorei, ótimo. Passados sete, oito dias, realmente foi uma gripe mais forte, passou. A partir do sétimo dia, mantendo sintomas de tosse, dor de cabeça, ruim para comer, inapetência, coriza, dor no corpo, tem que procurar assistência médica porque você deve estar com certeza com complicação da gripe. E se uma pessoa gripada espirrar, coçar os olhos, nariz e pegarem alguma coisa, como, por exemplo, uma sacolinha, e outra pessoa pegar no mesmo objeto e levar a mão na boca, é o suficiente para transmitir o vírus. Por isso, nada de colocar as mãos sem lavar em nenhuma parte do rosto. Ah, e lavar a cabeça no tempo frio, tomar coisas geladas, não fazem piorar a gripe ou o resfriado. É mito. No tempo frio, os casos das duas doenças pioram por conta da umidade baixa do ar e porque as pessoas ficam mais juntinhas e com portas e janelas fechadas. Independente de ser gripe ou resfriado, é muito ruim. Nossa, fica mais de cama do que em pé mesmo, sabe? Ruim, você precisa ver.